E a gente continua aqui com o nosso programa que abriu falando de grafite. Depois viemos para o esporte e agora seguimos para a música. Todas essas formas de transformação social legítimas. Conheça agora o lindo projeto Primeiros Acordes. Música pra mim é a arte de se expressar através dos sons. A música pra mim não tem preconceito. Qualquer um pode ouvir e ela atinge o coração de todo mundo. Música pra mim é arte. Além da arte, é um grande remédio. No meu caso, tem servido como remédio. Eu sofri com depressão assim, um período de sete anos. Sendo que as crises variavam. Eu tive umas três crises de depressões, bem séria. Em alguns momentos eu tive que tomar medicamento forte e outros e eu resolvi parar. Música pra mim é tudo. É remédio, é cura e eu aconselho a disciplina. Pros meus filhos eu tenho visto também como um bom caminho. O primeiro contato que eu tive com a música foi um teclado que eu ganhei do meu pai quando eu era pequeno. E depois de um tempo, passaram uns meses, eu entrei pra Fanfarra do CFC que eu fazia lá no Dom Bosco, lá em Itaquera. E assim a música entrou e eu sempre gostei de música também, sempre gostei de ir em shows. Tipo, eu via aquela conjunção de instrumentos tocando tudo junto e falava, nossa, não tão pela letra da música. Às vezes sim, mas pelo instrumento, sabe? Pela junção de instrumentos tudo tocando junto e eu achava demais. Eu acho que esse projeto valoriza a cultura, não só a música, como todas as outras artes. E traz também para as pessoas que não conhecem a oportunidade de conhecer melhor e poder seguir uma carreira na música, conhecer melhor a música e fazer com que a música também mude a vida delas. Os professores também são muito legais. Eu vim aqui na primeira conversa com eles. Eles são muito da hora. Tem um pensamento diferente, aberto. A relação com a música vem desde muito cedo, mas como ouvinte, né? Meus pais sempre ouviram muita música em casa, assim, minha tia também. De variados estilos, variadas, tipo, cada um de um jeito, assim. Cada coisinha que eu gosto hoje em dia veio de cada um, sabe? E eu tinha um mini tecladinho em casa, assim, de brinquedo, que eu ficava brincando muito, muito desde criança, assim. Aí, com uns nove anos de idade, eu entrei no coral da escola. E aí eu comecei a tocar autodidata para tocar punk rock com meus amigos que andavam de skate comigo, assim, com o pessoal que estava começando também a entender o mundo, assim, sabe? De menino entendendo o mundo. Além do estudo e dessas coisas, assim, era um espaço onde eu conseguia sair para encontrar meus amigos, para poder me expressar, para poder fazer as coisas que um adolescente acaba tendo guardadas, sabe? Colocar um pouco para fora, assim. Foi um espaço bom para isso, assim. Muito importante para a gente se entender enquanto jovem no mundo, né? Eu acho que a música traz um pouco desse entendimento, assim. O mundo anda duro de várias partes, né? A música, além de trazer uma leveira, ela traz uma forma de expressão mesmo, assim. E eu ter começado jovem foi, tipo, graças a isso, hoje em dia eu sei o que eu sou hoje. Sei onde eu estou, consigo entender onde eu estou. Porque a música me trouxe todo esse... Esse embasamento de referência, assim, sabe? Por trás, que a música traz, assim. O projeto Primeiros Acordes começou através do Léo, que é o coordenador principal do grupo. E ele é meu amigo de muitos anos. Mais de 10, assim, a gente se conheceu na faculdade. Ele desenvolveu o projeto, junto com o pessoal daqui da cidade, de Rio Grande da Sé, já desenvolve outros projetos aqui. E aí ele entrou em contato comigo para desenvolver. Ele falou, ó, estou com um projeto aqui aprovado, de desenvolvimento de uma mini-orquestra, uma banda sinfônica, que a gente está tentando levantar, assim, aqui. Aí a gente se juntou, conversou, falou, vamos. E aí a gente começou a desenvolver o projeto meio assim, sabe? No convite do Léo, a gente conseguiu levantar um... Algumas coisas de repertório, algumas coisas de métodos de estudo. E estamos desenvolvendo isso bem do começo, assim. Eu tive o convite de um dos patrocinadores, né, parceiros do projeto. Eu já tenho um trabalho aqui na cidade, sou voluntário de bandas e fanfazes aqui há mais de 16 anos. E já mexia com a música, com a dança, há muitos anos aqui. E foi onde que, junto com a parceria da Prefeitura de Rio Grande da Serra, surgiu esse projeto, né? A intenção do projeto hoje é formar a banda, é a banda musical da cidade, né? Como o projeto do nome já disse, meios acordes. Você está aqui para ter os primeiros acordes, daqui deslanchar numa carreira de música, em todos os instrumentos que tem hoje, né? Hoje ele agrega na questão dos metais, das madeiras e da percussão. Ele é gratuito. As inscrições são feitas aqui mesmo, no espaço, que é o espaço físico que a Prefeitura deu, que é uma escola. Não existe diferença de idade, né? Ela, independente da idade, você pode estar participando desses itens. Além dos alunos terem contato com instrumentos que eles não teriam contato se não fosse o projeto, Eu acho que a música traz novos horizontes, assim, para a vida da pessoa, sabe? O estudo da música em si, além de melhorar o raciocínio rápido, assim, sabe? De deixar a pessoa mais ligeira, assim, no dia a dia. Fala várias outras coisas que o estudo da música proporciona. Eu acho que o estudo da música traz para você novos horizontes de vida mesmo, sabe? Além de novos amigos, de novos caminhos musicais, sabe? A música acaba trazendo para você, além de muita alegria que a música proporciona também, Novos horizontes, assim, de lugares onde você pode chegar através dela, sabe? Que é o meu caso, por exemplo. Então, e vários outros professores aqui, assim, e alunos e amigos que a gente tem na música Que a gente sabe que, graças a projetos como o nosso, conseguiu chegar em vários lugares, assim, sabe? Do mundo. A música na minha vida faz eu sentir boas vibrações, aquela que o mundo, às vezes, passa de angústia, a música faz totalmente diferente, eu me transporto para outro lugar, me tocando, e é muito bom. O meu maior sonho é conquistar a vida, de certa forma, agora sim, na música, sabe? Como eu estou aprendendo agora, querer levar mais para frente, sabe? Igual o Fão mesmo disse, viajar pelo Brasil, tocar, levar a música para outras pessoas, sabe? Eu quero seguir a carreira nas artes, seja na música, no teatro, na dança, os quatro juntos. Acho muito interessante juntar tudo. Meu maior sonho, de toda a minha alma, é um dia fazer que muita gente conheça minhas músicas, as letras que eu escrevo, e com os meus filhos tocando. Isso daí, para mim, eu poderia ir embora depois. Graças à música, eu consegui conhecer 12 países do mundo tocando, levando um pouco dos meus estudos, e dos meus estudos como banda, assim. Graças à música, eu consegui conhecer grande parte do Brasil, consegui conhecer muitos artistas, muita gente boa, tive a oportunidade de fazer muitas trocas musicais com grandes artistas, assim. Graças à música, eu estou sempre pensando em ser uma pessoa melhor, sabe? É a música que, além da música e das minhas relações pessoais, mas que me faz querer ser melhor todo dia, assim, sabe? Querer ser um músico melhor, uma pessoa melhor, um professor melhor, um cidadão melhor.